Solta o som, DJ! Sacode, galera! Cadê? Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Guitarra de rock and roll, batuquiche, candomblé, vai lá Pra ver a tribo se balançar, chão da terra, treve, mãe preta A vida é comigo! Avisou, avisou, avisou E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, eu quero ouvir você cantar Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé E vai rolar a festa, vai rolar a festa, vai rolar a festa Vai rolar o povo do gueto Vai rolar a festa, vai rolar a festa, vai rolar a festa, vai rolar a festa Tem raça de toda cor, tem raça de toda fé E vai rolar a festa, vai rolar a festa, vai rolar a terra Não vou avisar Não vou avisar, vai rolar a festa, vai rolar a festa O povo do gueto mandou avisar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé Que dá ratinho que rouba O arduque de candomblé vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da fé atrever, mãe preta A vida é comigo! Avisou, avisou, avisou E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é hoje Tem festa no gueto, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Eu quero ouvir você cantar Tem gente de toroco O povo do gueto, pode vir, pode vir, pode vir Vai lá pra ver a tribo se balançar O chão da fé atrever, mãe preta Avisou, avisou, avisou Avisou que vai rolar a festa O povo do gueto mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O povo do gueto mandou avisar Salvador lá pra cima, essa mão Tá bonito, tá bonito, tá beleza